Enrique era gentil, generoso e possuía um sorriso boníssimo. Tinha planos gigantescos e um amor imenso e febril por seu país. Até hoje penso que o Brasil não entendeu a importância de Enrique Laje na história do século XX. Quando nos casamos, parei de cantar em público e me dediquei integralmente a Enrique. Vivemos nosso sonho de amor dividido entre dois castelos. Um cercado de uma bela floresta no Rio de Janeiro e outro no charmoso e distante sul de Santa Catarina, em Lauro Miller. E esse caso de amor que ele teve, para mim também, é uma história maravilhosa, com a Bezanzone, que era a Maria Callas da época dela. Era a maior contralto da Europa, uma pessoa por quem os italianos, os europeus, os amantes da música clássica, se jogavam de joelhos. Ela era uma semideusa. Eles só tinham atrás, onde é o castelo hoje, uma casa que existe até hoje. Uma casinha pequena que eles paravam lá quando vinham aqui. Uma casa pequena, comprida. Aí ele disse para o Walter Vett, Walter, eu teria vontade de fazer uma vivenda para mim, vim aqui periodicamente. Aí o Walter Vett lembrou-se de ser castelo na Suíça e resolveu fazer um castelo. Quando as irmãos you Hartman, Vocês estão bem. Vê-me. 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 Resposa, amada Andressa Resposa, amada Andressa Oh, merci-moi, merci-moi Live-Risou 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 Depois da ópera nós fomos lá dar um abraço, um beijo na Ana Gabriel E ele lá encantado da vida com o sucesso dela, né? Ele gostava muito de ver ela cantar Os anos que se seguiram foram tempos decisivos em nossas vidas A gripe espanhola tinha levado dois irmãos de Henrique em um único dia Sem se deixar abater, ele assumiu os negócios da família A partir do carvão, Henrique criou um império de negócios no sul Santa Catarina Ainda guardo forte na lembrança Ali Henrique deixou sua marca de modernidade Ali deixei grandes amigos Que me apoiaram mesmo depois que ele nos deixou Sinto profundamente tua falta Mas não me sobra tempo para lamentações As dificuldades são tantas Sei, porém, que estou cumprindo minha parte Carvão, transporte, ferro e siderurgia Farão deste Brasil uma grande nação Cobri ela de joias, né? Porque ela gostava muito das joias E ele dava tudo que ela queria Sempre fez as vontades dela, que eu saiba Ela tinha uma coleção de brilhantes Que devia ser a mais importante do Brasil Na época ela tinha o Cruzeiro do Sul, se não me engano Que era um patacom assim Que ela dizia, não é tão bonito, é um pouco amarelo E os preferidos eram Sanson e Dalíria Dois brincos também gigantescos E eu ficava vendo ela limpar Achava aquilo muito interessante e as pedras lindas, não é? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A distância nunca foi motivo para Henrique viver longe de seus sonhos Sempre viajou neles Fabricou navios, ferrovias e até aviões E eu Enquanto esperava, viajava na música Responde Vocês já ouviram lá no mato as cantorias Da passarada quando vem o amanhecer E já sentiram E já sentiram nas planícies arvaianas O cheiro doce das plantinhas, por saber Pois, meu amor, nem um pouquinho disso tudo Nem o passar dos anos Nem o passar dos anos Nem a doença Conseguiram aplacar o avanço empreendedor de Henrique Continuou de norte De norte a sul desse imenso país Construindo, desbravando, desenvolvendo Quanto a mim Entre recepções Recitais e reuniões Reuniões com amigos A música continuou sendo minha companheira Nas longas noites de espera no Rio de Janeiro